A Tranquilidade é uma grande conquista, é a imagem de quem a vida inteira lutou. E o espelho de uma grande união, experiências, vivências de muito amor. São os monstros escolhidos, são as novas vidas de quem muitas vidas plantou. Nada como o crespo futuro, tendo a certeza de que se pode acreditar. A Força de Ser Grande Força, de uma Grande União Consórcio Coplado, a força de uma grande união.